Agradecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna, cresça sempre na nossa diocese a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na celebração do Ano da Fé, a propósito dos 50 anos do Conselho Vaticano II, vai a nossa diocese tornar presente nas nossas vidas estes acontecimentos com a realização da missão jubilar, tendo como motivação os 75 anos da restauração da diocese de Abraespa. Na palavra de apresentação do guião da missão jubilar, diz-nos o nosso Bispo, citando o Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. E continua afirmando. É com estes mesmos sentimentos de alegria e com a permanente certeza de que este é o tempo de Deus sonhado para nós e a hora necessária para a Igreja de Aveiro que iniciamos a missão jubilar. Quero convocar a Igreja de Aveiro com as palavras que escolhemos para o lema da missão jubilar e que faremos bela notícia de Deus e bom anúncio dirigido a todos. Vive esta hora! Esta é por isso a hora de alegria e da felicidade se fizermos das bem-aventuranças um caminho de discípulos, um programa de vida, um conteúdo de sabedoria inesgotável e um ideal que fascine e que contagie o mundo de hoje, dando à sociedade este suplemento de alma e este alento de esperança que tantas vezes lhe falta. A sociedade contemporânea precisa de servidores dos pobres e obreiros da paz, de construtores da justiça, de corações compassivos e de olhos purificados para ver Deus. Unidos à Igreja Universal com o nosso Bispo, coloquemos-nos nas mãos de Deus, como é o seu lema Episcopal, Inemã Nostuas, e levemos a Deus, neste tempo de graça e de bênção, em nossa oração, rezando todos juntos. Senhor nosso Deus, nós confiamos a Igreja de Aveiro e a nossa missão jubilar. De Ti, Senhor, recebemos o convite e preparimos para anunciar o Evangelho das bem-aventuranças e ser Teu rosto vivo no mundo de cada pessoa. Que a missão jubilar seja momento de renovação para a Igreja, a aurora de alento para o mundo e certeza de paz para a humanidade. A Maria, nossa Mãe, pedimos a força da fé e a alegria da confiança para amar a Deus e servir os nossos irmãos. e Santa Joana Princesa, nossa Padroeira, nos proteja e ajude a viver esta hora de missão jubilar. Amém. Minha irmã e meu irmão, convoco-te para a missão. Unidos à Igreja, queremos ser barco que se faz ao largo, sem medo de amar-la solta. Queremos ser âncora de horas firmes e farol de esperança para navegar em mar alto. Queremos ser luz e sal à boa maneira do Evangelho de Jesus. Queremos ser peregrinos em busca de Deus e mensageiros das bem-aventuranças nas terras da nossa Diocese. Queremos, por isso, ser analto do Evangelho de Cristo? Sim, quero. Queremos ser Igreja, discípula de Cristo, Mestre, através da realização das bem-aventuranças? Sim, quero. Queremos ser rosto de Deus para todos os nossos irmãos e assim em cada um acender o fogo da fé, da esperança e da caridade? Sim, quero. Queres dar-te sem reservas nem medida, sem esperar recompensa pela construção do mundo novo, inaugurado na manhã da Páscoa? Sim, quero. Deus, nosso Pai, fonte de todo o bem, enviai sobre nós o vosso Espírito, que Ele nos torne irmãos em Cristo, firmes na fé e audazes na missão. Que a sua luz brilhe sem cessar no coração dos mensageiros que hoje e a partir daqui são enviados em missão. Cuida deles, Senhor, e confirma o bem que hoje aqui começou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Escolhemos, para símbolo da nossa missão jubilar, um barco. Para a Igreja, nascida nas margens do Mar da Galileia, o mar e, consequentemente, o barco, sempre foram cheios de significado e apelo para a missão em que Jesus nos mandatou. O mar simboliza um mundo no qual os cristãos vivem e são convidados a navegar e a soltar as amarras do seu coração para amar pelo serviço. O barco é a Igreja fundada na fé e testemunho dos apóstolos que tinham em Pedro o sinal visível da comunhão. O barco foi dividido em 101 partes, simbolizando as paróquias da nossa Diocese. A parte do barco que o Sr. Bispo vai agora entregar a cada paróquia deve ser enriquecida de modo a identificar essa mesma paróquia. Durante a missão jubilar deve ser colocada em lugar de destaque na Igreja Matriz para sempre nos recordar que estamos em missão em cada recanto da nossa Diocese, que estamos em missão no coração de cada um dos nossos Diocesanos. Recelei a parte do barco que simboliza a missão que hoje iniciamos e eu nos recordo que somos sempre de uma comunidade separatória em missão, que somos uma só Igreja de Cristo a caminho da Pátria Eterna. Eterna. da Pátria Amém. 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 Antes de recebermos a bênção final, gostava de dizer uma palavra de gratidão muito breve para a Câmara Municipal de Aveiros, para a PSP, para os bombeiros velhos que colocaram aqui uma ambulância para alguma coisa que fosse preciso. Amém. Gostava também de agradecer, e não vou dizer nenhum em particular, todos os serviços de os anos, todos os voluntários, todas as pessoas que colaboraram, algumas das paróquias, para que nós hoje pudéssemos fazer esta festa. Quero agradecer àquele grupo de jovens que animou aqui aquelas danças antes da Eucaristia, ao grupo etnográfico da Gafanha da Nazaré, à fanfarra dos escuteiros da Mortosa, e também a um grupo de jovens que estavam a animar, que eram de Severo de Volga, da Escola Secundária de Severo de Volga. Penso que é assim, e suponho que não tem um nome muito em concreto. Para todos, a nossa gratidão, para todas as pessoas que ajudaram a preparar a celebração, para todos os voluntários, para toda a gente, muito obrigado. Estamos em missão, é o princípio, é um passo que estamos a dar, que Deus nos ajude, que sejamos sempre capazes de mostrar esta alegria e esta felicidade, sem medo, nas ruas, que é o lugar onde nós habitamos. Para todos, as pessoas que colaboraram, uma grande salva de palmas. Caríssimos irmãos e irmãs, Sra. D. Andónio Marcelino e eu, queremos agradecer a vossa presença, tão numerosa de todos vós, a presença de todas as paróquias da nossa Diocese. Queremos agradecer os sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, leigos e leigas. Queremos agradecer com particular gratidão ao Padre Francisco Melo, vigar em principal da pastoral e coordenador da missão jubilar, à comissão coordenadora, aos coordenadores das paróquias, aos missionários e aos mensageiros. São milhares de pessoas envolvidas nesta nossa missão jubilar. Damos graças a Deus pela história de 75 anos, mas damos graças a Deus por este imenso caudal de generosidade e por este extraordinário património de esperança. Levai esta mensagem a todos. Estaremos em missão jubilar. Estamos em missão jubilar. Queremos agradecer a Deus o dom que nos inspirou. Queremos agradecer a Deus o trabalho de todos. Queremos agradecer a Deus este belo momento de início e de gênesis a anunciar este tempo novo na nossa Igreja de Aveiro. Que a bênção seja melhor de graça, de ânimo, de estímulo, de confiança, de genusidade e de alegria. Somos uma diocese em missão. Obrigado e que Deus a todos abençoe. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Deus, fonte de toda a luz, que hoje eliminou os corações dos discípulos, derramados sobre eles o Seu Espírito Santificador, vos alegre com a sua bênção e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifica os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé e os convocou para a missão, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tirem paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Amém, Senhor Deus. Bom regresso a vossas casas e a missão. Deus está convosco. Vamos terminar e cantar os nossos vinhos da missão espelhada. Amém. 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 O que é o meu? Qual é o número? Qual é o canal? Entendeu? Entendeu? O que é o meu? O que é o meu? Puxa as duas lindas. O que é o meu? O que é o meu? O que é isso? Se você tem que acertar as duas lindas? O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? Obrigado por esta presença e pelo belo testemunho. Eu disse-vos na carta que vos escrevi que a nossa comunhão é o solo onde se enraiza a nossa missão. Vós hoje deste um testemunho belo da verdade desta afirmação. Conto convosco, contai comigo como irmão de todos e bispo para vós. Obrigado. 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 Obrigado.